Um olhar sobre a vida, descanso meus olhos sobre a estrada vencida, vejo marcas de passos Por ela guarnecidos, paro aqui na reta final da vida, porém ainda não é a despedida Aprecio os novos que chegam, inicio a linha por mim percorrida E na tela da memória, lindas películas da recordação São arquivos, uma base, degraus no avanço dos anos Escalada que vivo com emoção, um olhar sobre a vida Passo em revista o que a minha existência produziu E nos atos ensaiados e encenados No cenário da valentia Encanto-me com a mensagem de que a vida é sedutora Jorrando de si lembranças arrebatadoras No olhar sobre a vida, sou figura distante No presente do hoje Sou um velho que corrige o novo Sou deveras o amanhã Na recordação de um povo Chama-me velhice Detentora dos anos na vida Celebro com autenticidade o viver Sou ativa com os fatos na arte de revivê-los Sou gratidão pela dádiva da existência No aconchego dos meus anos A excelência Minha homenagem Aos da boa idade Terceira idade Idoso como queiram chamar A vida é o novembro que se desenrola Na elaboração da arte de viver Um dia Esse fio chega ao seu final Consagrando todo o seu desenrolar Num emaranhado de lindas peças como modelo Autora Jair Martins Aos da boa idade Aos da boa idade